Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Dietas extremas cederem a caprichos de quem os emprega e também ceder algumas propostas consideradas indecentes. Hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios que os modelos fazem para ascenderem no mundo da morte. E para isso temos conosco dois convidados de especial Bookings. Nada mais, nada menos do que a Jamila Falcão, que é modelo e jornalista. Bem-vinda. Obrigada. E o Manuel Delgado, que é modelo, ator e empresário. Bem-vinda. Muito obrigada. Vou fazer a primeira pergunta que vai servir para os dois, mas como sempre, First Ladies, a quem responde primeiro é a Jamila. Essa pergunta é meio retórica, porque assim, parecendo que não, todo mundo agora sonha e ambiciona com o mundo da moda, mas muita gente, e vocês sabem melhor do que eu, que muita gente não tem noção sequer do que é ser modelo. Então, Jamila, eu gostaria que me respondesse o que é ser modelo, o que é um modelo. Modelo, para além, achaste a imagem que o modelo é um ser magro, com uma estrutura física que sirva como manequim, e só não. Modelo, para além daquilo que a gente tem externamente, que é o físico, também temos que ser modelos em comportamento, porque é o comportamento agregado a essa estrutura física que nos vai levar para uma carreira boa. Delgado? Sim. Ser modelo é transmitir, é a imagem, é o espelho para quem segue uma carreira. Não podemos só ser modelos fotográficos ou manequim, mas somos modelos de várias vertentes. Mas, bem dentro da nossa temática, é espelharmos, é termos a estrutura adequada, termos uma imagem adequada, para a gente poder responder às várias matérias, tanto à fotografia como à passarela. Então, é necessário ter as qualidades, as normas que a área da moda exige. Ok. Resumindo e concluindo aquilo que eu costumo dizer. O modelo é um cabide andante, que desfila as roupas dos estilistas. Tem que ter inteligência, porque o modelo, missos, são estigmatizados de uma forma geral. Ter modelo, se é misso, se é bonito, é burro. Mas, antes, pelo contrário, o modelo tem que ser inteligente e ter a capacidade de fazer algumas, alguns trabalhos, nomeadamente publicidades, em que tem diálogos. Tem que ter a capacidade de interpretar a roupa que veste, daí também o ser ator. E para que isto aconteça, ter essas capacidades todas, muitas das vezes, eles submetem-se a sacrifícios incabíveis, assim, impensáveis, sequer, no que concerna à alimentação. Estamos a falar de bulimia, estamos a falar de... Anorexia. Anorexia. Estamos a falar de coisas que fazem com os corpos, nomeadamente, alguns até submetem a algumas cirurgias plásticas meio que duvidosas. Então, é mais ou menos dentro dessas coisas que nós vamos falar. Dos sacrifícios que os modelos, até onde os modelos podem ir para atingirem o topo. Jamila, todo mundo sabe, tu és icônica aqui no mercado, que tu tens uma magreza, assim, invejável para o nosso mundo da moda. Entra ano, sai ano e parece que os anos não passam por filhas. Continuas com esse corpito, 34, se eu bem me lembro, acho que não mudou, não é? 34. 34. É o número que eu visto há quase 20 anos. Sim, sim, sim. Padrão bem europeu também, este padrão. Sim, sim. Não faço dietas, cuido-me. Hoje, mais do que nunca, o que é cuidar? É ter uma alimentação saudável, horas de sono suficientes, exercícios físicos de vez em quando. Antes não tinha esse cuidado que tenho hoje, hoje já tenho um bocadinho mais de cuidado também, porque a idade já não é a mesma. Mas, anteriormente, comia o que me apetecia. Ah, você comia? Pelo amor de Deus, como comiam! Eu, às vezes, quando ia lá para Portugal, para o Brasil, quando viajasse assim nas semanas de moda, a nível da Europa e de alguns países da América Latina e até aqui da África, as pessoas perguntavam-me, quando viam os meus manequins a comer, porque comiam mesmo com vontade, se elas não faziam dietas e eu dizia que não. Dizia, digo que não, que é genético. Graças a Deus, infelizmente, os meus modelos são abençoados com uma genética fantástica. E vocês, Delgado Rapazes? Tem sido muito difícil. Em particular, a mim, vem de uma cultura da família agricultora. Nós viemos do campo e sempre nos alimentamos de alimentos muito naturais. Hoje, não é a mesma coisa. As coisas mudaram ao longo do tempo e temos que comer tudo um pouco, porque não temos como definir a nossa dieta. Bom, agro e tóxicos, né? As comidas estão nos supermercados. Tudo, tudo, tudo misturado, tudo misturado, tudo misturado. Não temos potencial, não temos finanças para a gente conseguir ter uma dieta razoável. Isto não estou a me dizer que não estou a falar na minha ótica, estou a falar na generalidade. Não posso falar por um. E hoje encontramos essas dificuldades, então temos que comer tudo um pouco. Existem momentos que a gente, às vezes, antes do desfile, almoçamos um funge. Não, não tem como. Não tem como. Depois chegas ali e fazes ali um sacrifício de manter o abdômen para que não se transpareça. Esse esforço todo, então, não tem sido muito fácil manter um corpo em condições saudáveis, com os padrões exigíveis dentro do mundo da moda. Hoje, é muito alto os custos, principalmente para o ginásio, principalmente para conseguirmos ter a higiene adequada. Então, nós procuramos fazer o máximo possível. O máximo possível, mas é a risca mesmo. Comes um arroz, medes um peixe. Tu não sabes se o período da tarde vais comer o que é, se vai vir um funge, se vai vir um chá. Uma feijoada. Uma feijoada, mas graças a Deus. Porque ali já há alguns elementos que dão ali boa capacidade ao organismo. Então, não tem sido fácil. Eu acho que os modelos, principalmente hoje, os nossos modelos, os novos que vêm para o mercado, eles vêm um pouco mais pelo mundo da fama e não entram diretamente neste compromisso rígido de seguirem essa carreira como deve ser. Com comprometimento, né? Com comprometimento. Então, eles hoje esvenecem. Então, em vez de eles irem um pouco para a alimentação saudável, eles entram para os outros alimentos. Não querem ir ao ginásio, não querem manter, eles acham que tomando algumas vitaminas e suplementos, conseguem, então, chegar aos objetivos. E depois temos as grandes consequências. Cinco anos depois, conseguimos, começamos a ver o corpo a transformar-se e eles a perderem, então, a oportunidade de darem continuidade ao mundo da moda. Nós estamos a falar de sacrifícios do corpo, mas também existem outros sacrifícios que muitas pessoas fazem para poder chegar lá. Mencionaste fama. Porque muitas pessoas não têm realmente noção da responsabilidade da carreira de um modelo. Ok. O que é que vocês já testemunharam a nível de comportamento? Porque nós sabemos que há pessoas que são capazes até, salvo o termo, vender à mãe para chegar lá. E até mesmo certas propostas consideradas indecentes que muitas pessoas cedem, ou até que elas mesmo é que se oferecem, acreditando que as portas se vão abrir mais facilmente. Ok. Hoje ficou tudo muito imediato e então as festas impressas. Nós antes tínhamos uma preparação, sabíamos o que estávamos a fazer da carreira em si, para poder fazer esse percurso. Carreira, 10, 15, 20 anos. Hoje, se olhamos para o mercado angolano, o tempo máximo de carreira de um modelo são 2, 3 anos e depois já não tem mais nada. Por quê? Porque é por causa do imediatismo. Conhece alguém que lhe dá uma oportunidade para um trampolim e não sabe como manter porque não houve uma preparação. Então é aquele trampolim imediato, uma fama de 6 meses, 1 ano e depois deste ano... Um cérebro de 5 minutos de fama. Exatamente. E depois deste ano, muitas vezes já ninguém quer trabalhar com esta pessoa porque esta pessoa não teve uma preparação. E tem uma imagem muito bonita diante das câmaras ou na passarela, mas na lida com as pessoas que são os profissionais que trabalham por trás, tem um caráter péssimo porque não foi limpado. Exatamente. Então existem casos e vão continuar a existir de pessoas que têm carreiras curtas porque subiram 10 degraus no seu dia. Ou seja, fizeram o teste do sofá. E os castings na horizontal. Mas isto tem muito a ver com a base. É como começamos. Hoje pensamos que aparecer na televisão, numa revista, num jornal é simplesmente do jeito que a gente sonha. Saímos de casa ou lá, mas vou aparecer na televisão, mas estarei na revista. Eu quero ser Vitória Garcia, eu quero ser Imano da Silva, eu quero ser uma outra estrela do mundo da moda. Mas não tomamos conhecimentos para onde vamos. Não conhecemos o mundo. E nem sabem o percurso que a pessoa fez. Se eu quero estar lá como a Vitória, ou como o Delgado, ou como a Imane, ou como... Eles pensam, não, é tudo fácil. Não, ele está lá, eu também consigo. Eu também posso. Então, muitas das vezes, a maior parte das vezes, as pessoas não entram em contato para poder conhecer esse mundo. Para poder perceber onde tenho de começar, com quem tenho de começar. Infelizmente acontece esse mediatismo, essa rapidez de os modelos ou manequins sofrerem este assédio. O que é que acontece? Quando tu estás interessado, que tu queres mostrar, tu tens a capacidade. Aí a Vitória falou da inteligência. Muitos de nós não utilizamos a capacidade que temos, o conhecimento que temos. Nos entregamos pura e simplesmente por promessas. Olha, vens aqui para a minha agência e infelizmente temos essa dificuldade. Agentes. Agentes e agências. Hoje temos poucos agentes. Eu não digo que todo aquele indivíduo que auto-se intitula ser agente é um agente. Não, mas infelizmente, como muitos de nós não temos conhecimento sobre uma agência, sobre o que é um agente. Então, simplesmente nós submetemos, acreditamos. E dentro desta objetividade dele para poder atingir, ali ele é submetido a algumas agências fora do conhecimento dele. Então, ele pensa, não, eu tenho de chegar ali, se a Djamila está ali, eu tenho de estar ali. Ali ele diz, não, para tu chegares ali as coisas são assim, assim, assim. E sujeita-se a qualquer prece. A sujeita-se a qualquer prece porque ela quer mostrar ao mundo que eu sou capaz, que eu posso fazer. E é capaz, não. Porque, às vezes, nem mostrar ao mundo. É uma forma de se impor dentro do habitar, no bairro, na escola, tipo, os meus colegas, os meus vizinhos. Que são as possibilidades do local. Sim, do bairro e não, ele apareceu na televisão e muitas vezes são pessoas que assistem pessoas em publicidade e não sabem como é que essas pessoas vivem. E acham que o fato de fazer uma publicidade que está no ar há um ano é uma pessoa que tem uma vida milionária. Não é? Não, e até, tipo, ainda não, mesmo ainda não chegando à senda de alcançar metade do mercado ou a imagem que ele precisa, quando eu digo o mundo, é aquele mundo que ele rodeia. Porque ele, às vezes, está no bairro e precisa simplesmente mostrar ao bairro dele que ele funciona. Que ele é uma modelo, que ele é um manequim. Então, ele faz o sacrifício de... Nós temos colegas. Colegas, vírgula. Colegas, vírgula. Colegas, vírgula. Porque, é assim, eu acho que vocês... Não, isso eu estou... Vou falar, vou falar. Não, eu estou... Não, é o seguinte, para quem não sabe dos nossos telespectadores, eu também faço e dou cursos de técnica de passarela, andamento e postura para modelos, mísseis, figuras públicas, anyway, faço assessoria demais. E, muitas das vezes, quando eu estou a fazer os cursos de new faces, saiu o colegas, o new face que vai começar hoje não vai pensar que é colega do Delgado ou da Jamila ou da Imani. Daí que nas agências nós temos categorias. Temos os manequins da classe AB, temos os especial bookings, qualquer um deles está aqui a especial bookings, porque já são muitos anos de estrada. É aquilo que nos outros países são considerados os top models, são os três, que estão presentes, mais alguns. Daí que, quando o Delgado se refere aos colegas, eu tenho que dizer colegas, vírgula. Porque não é o que vai estar a pensar em ser modelo, que amanhã vai pensar que pode chamar o colega. Ou chamar o colega, um dia, quem sabe, quando ele já estiver aposentado, está oferecendo. Não, mas quando eu me refiro aos colegas, são colegas mesmo de trajetória. Estamos a falar de carreiras de 15, 16, 20 anos atrás. Pessoas com quem nós partilhamos grandes passarelas, pessoas com quem nós partilhamos balneários, e simplesmente eles tinham o objetivo de aparecer porque precisavam mostrar à família da namorada, precisavam mostrar ao seio amigável que ele pode. E muitas das vezes, e nós vivemos diretamente, que eram pessoas que não tinham nem capacidade para poderem ser manequinhas, mas não... Né as características, né? Né as características. E o que é que funcionava? Funcionava nome, sobrenome. Ias para um desfile, um casting, quem tu és? Se o teu sobrenome não faz parte daquele ciclo, tu não passas no casting. Mas tu te deparas que o Flamma está ali ao teu lado. Poxa, mas ela não tem as qualidades. Não tem. Nós fizemos o desfile com o propósito de a gente poder comercializar a roupa. Mas tu percebes que ele não consegue vender a roupa, o modelo que ele tem no corpo. O que é que vocês acham que as agências, o papel das agências, no que diz respeito à proteção, né? Porque o agente não tem poder sobre o seu modelo, né? Quando ele for a um casting. Porque os agentes não acompanham. Então, Jamila, o que é que achas que o papel da agência, o agente, como é que ele deve, a nível de proteger, os seus modelos? Uma forma de proteção é a formação. Porque o modelo, se estiver bem orientado, não precisa ter um segurança. Não precisa ter o agente ali como segurança. Ele em si, bem formado, só a figura dele representa a agência. E qualquer um, qualquer uma marca, qualquer um estilista que conheça a agência e o agente, basta olhar para aquele modelo e senta a presença do agente na forma de se comportar. E então, eu acho que qualquer um de nós que tenha uma boa base de formação e saiba realmente o que quer, porque às vezes a agência também se situa. Muitos de nós vamos dizer, o que é que tu queres ser? Eu quero ser famoso. E o agente fala, espera aí, senta aqui. Não é assim. Quero ser famoso. Quer ser famoso? Tira a roupa, fica na internet. Não precisa vir para aqui. Então, a partir do momento que há este tipo de formação e orientação, o modelo, quando vai para o Kassim, já sabe o que é que quer exatamente. E tem uma postura diferente, que muitas das vezes, diferente daqueles que vão para o Kassim e têm um comportamento de oferecer-se, e o cliente olha e diz, não gostei. Vai vender bem, mas vai estragar o produto. Não, porque às vezes é... Por isso é que eu fiz essa questão, porque referiste-te aos que se oferecem, mas também tem aqueles que são aliciados nos castings, porque tem os produtores, tem para a publicidade, etc, etc. Tanto meninas como rapazes que estão ali expostos e depois, né, são inocentes, uns têm 16, 18 anos, têm sonhos, por mais que o agente tenha aconselhado, ensinado, formado, mas depois vão ouvir palavras doces e podem vir a ceder. Mas quando há uma boa base de preparação, estas palavras doces passam ao lado. E eu tenho um exemplo prático disso. Acho que foi o primeiro desfile grande e internacional que vieram muitos estilistas para Angola, na altura. Uma das modelos, na altura, estava numa agência, e a agência não queria que ela participasse desse desfile. Estou a falar de Maria Borges. E ela ficou muito triste. E estava num cantinho, porque aquilo era uau para todos nós. E ela, na altura, era um bocadinho mais nova. Lembro-me de estar a começar com ela e dizer, olha, não cedas o que a organização ou alguma coisa te for dito aqui. Se a tua gente diz que não é para ser, é porque não é agora o teu momento. Ficou triste, percebeu, mas estava a ser aliciada pela organização. E todo mundo queria. Não, se a tua gente diz que não é agora, não é agora. Espera o próximo. E hoje está aí. Todo mundo bate palmas. Por quê? Porque é necessário que haja uma preparação e que a gente saiba que agora é, não é agora. Tudo isso faz parte do processo. Jamila, Tu estás com uma carreira com um bom palmarês, uns bons anos. Está aí uns 20. A gente já se conhece mais ou menos a essa altura, não é? Sim, 20. Foi onde descobrimos a... A menina... Passou-me o nome. A Marisa Gonçalves, do Lubito. Eu acho que foi a primeira vez que tu foste, não? Então, daí a esta parte já vai para aí uns 18, 18 anos. Quase 20 anos. 20, 20, 20. Portanto, acredito que devo estar há 20, 20 e tal anos já com esse palmarês todo. Durante estes anos todos, durante este percurso todo, que situações bizarras, sinistras, tudo te paraste, te paraste em que os modelos se submetem para emagrecerem? São várias. São várias porque cada um tem o seu tipo físico. Eu tenho que agradecer a genética, que é mesmo de família, não temos tendência a engordar. Mas são várias. São várias de modelos que ficam, por exemplo, mais do que 24 horas sem comer. E depois, como dizem que o álcool seca, fica 24 horas sem comer e depois põe o álcool em cima. que é para poder, na hora do desfile, por exemplo, ter aquela figura seca em passarelo, desidratada, que se for um desfile longo, logo no final passa mal. E o que acontece? No final do desfile é o primeiro de uma semana, que muitas vezes passavam mal. Mas são coisas nossas, dos bastidores, e a gente vai sempre proteger o colega, não vai denunciar, não é? Aquelas dietas loucas, radicais, de comerem ananás, só ananás, ananás, beberem vinagre. Exatamente. É o vinagre, água com sabão. Uau! Eu também não sei. Eu nunca ouvi. Jesus! Você me diz, aquilo é ácido. Água com sabão. Eu nunca sou. Hoje já fui atrás pesquisar e não encontrei nada que fala sobre isso. Eu não era sempre atrevida. Exatamente. Delgado. Não. E nos homens? Os homens? Os anabolizantes, não? No masculino, no masculino, sim, os anabolizantes. Os homens dificilmente sacrificam-se muito na alimentação. Alguns... Aqui? Sim, aqui. Porque aqui, nós em África, temos um conceito muito diferente do que o manequim na Europa, porque os manequins na Europa são tipo meninas. São muito mais magros. O máximo dos máximos são 50 e olha lá, 50 já tem que ser estrela. Sério, sério. Mas aqui no nosso mercado e a nível da África, os rapazes têm uma genética muito forte. Mas mesmo assim, alguns ainda recorrem a alguns suplementos que é para poder emagrecer. O que é que acontece? Nós nos deslixamos muito ao longo do ano, porque nós só temos cinco desfilos em Angola, praticamente. Cinco desfilos. Nem sempre a gente faz esses cinco desfilos. E quando tu realizas o primeiro, às vezes perdes a esperança de poderes participar no segundo. Então ali te deslixas, porque tu tens o teu dia a dia, a tua agenda. E quando percebes que existe um outro desfilo que está prestes a chegar e precisas eliminar, então recorre-se logo aos anabolizantes, que é para poder emagrecer a tempo. Então se for um desfilo meu, a outra gosta de si. Não, ali é muito difícil. Mas é muito diferente também dos outros rapazes que, por exemplo, eu mantenho uma linha única de janeiro a dezembro. Porque eu sei que a qualquer momento neste período há um desfilo, há uma sessão de fotos, há uma filmagem. Então nós temos que estar preparados para isto. Mas há muitos rapazes, nós já tivemos desmaios a... Nos camariz. Nos camariz, porque tinha fome. O colega tinha fome. Mas tinha fome por quê? Não, porque puxa, hoje eu tenho que aparecer com a estrutura física em forma, os abdómens. Ah, eu falei, ah, pô, vais-te matar. Vais-te matar. E ele acabou por não desfilar e isso não aconteceu só uma vez. Aconteceram durante esse período eu acho que duas vezes. E foi muito triste, muito triste a gente perceber que é necessário submetermos a risco, porque aquilo é risco. Ele podia ter acontecido algo pior, né? uma curiosidade. Estamos a falar de sacrifícios e tudo mais e sabemos que o mercado é muito pequeno para o número de jovens, entre aspas, que querem ou que já estão no mercado e que querem crescer. Sabotagens. Pelos sorrisos todo mundo já passou por uma preferida sabotagem. Já me lhe conta. Porque temos pessoas que realmente puxam modelos que puxam o tapete dos outros para que possam ocupar o lugar. Sim, porque no início então principalmente até perceber estamos a ser sabotados porque nós cantamos inocentes e achamos que somos todos irmãos, todos amiguinhos e estamos bem. Mas já aconteceu de ter que ir para um desfile e quando chegar a minha vez de entrar para a passarela o meu sapato ter sido trocado eu sou 38 e chego e encontro um 35 por exemplo e eu tive que forçar o meu pé no 35 manter a postura para entrar sair e quando sair descobrir quem foi o autor. Mas até o processo de subir a passarela e cumprir com aquela parte o foco tem que ser só aquele não se pode pensar em sabotagem mas depois de sair é que a gente pensa esta situação e acontece é um sapato trocado é um salto partido que às vezes vai assim não vai partido para cima vai molinho porque já foi mexido então a pessoa tem que saber desimiciliar se partiu ali em cima a gente põe alguma técnica para dizer que estava programado para depois quando sair descobrir o que se passou mas sabotagens há deste tipo e de outros tipos também por exemplo tu estás a roupa toda preparada baseada no fitting fazemos a prova e temos as roupas todas marcadas e tu estás na passarela sabes que a roupa a seguir é uma que serve e tem o teu nome está tudo marcado ali no teu charriot mas quando chegas para trocar não encontras a tua roupa posso partilhar mas comigo aconteceu em que eu saia a correr para os bastidores e cruza a colega com o vestido que eu tinha que vestir acontece se tu chegares e não encontras a tua roupa ela sabia como se era meu porque como disseste as roupas tem os nomes no início o que é que a gente fazia ficava assustado tipo isso aconteceu mas depois apanhas a minha foi pegas também a next e vais-te embora com a tua outra e depois os rapazes parecem mais desorganizados do que os meninos parecem antes de eu falar dos rapazes até os agentes também só que só temos 5 minutos até os agentes tem esse problema em 2004 eu me lembro era para fazer o Ludo Mundo a Lisboa e estávamos todos estávamos todos cadastrados estava tudo coordenado na semana tínhamos de viajar numa quinta-feira e os nomes estavam com bilhetes com todos os bilhetes e chegamos na sexta-feira recebemos um telefonema que não já não será possível viajarem ok já não será possível está bem mas nós não sabíamos que tinham colegas que pagaram a gente sério nos percebemos mais tarde que realmente os manequins foram para uma da Lisboa e que alguns colegas passaram para a frente financiaram a gente o agente simplesmente prometeu quanto ao camarim eu já me deparei com a camisa roubada é uma camisa roubada eu tinha o segundo o segundo modelo para poder entrar e me deparei da mesma forma que a Emana disse eu vi o colega vestido eu falei não esta é a minha camisa quando eu vejo logo no no meu chavião a camisa não estava 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 o conjunto mas não estava a camisa eu perguntei Alex o que aconteceu realmente foi com o desfile do Alex Kangala eu disse Delgado teu conjunto está ali eu falei Alex não tem o camisa ela passou a gente da Emani por exemplo no Lula no Lula em que eu acho que era a roupa da Ana Lloyd que ela estava apresentando os colares e tinha uns topzinhos assim muito pequenininhos em que os modelos basicamente entravam só com os topzinhos pretos que era para valorizar os colares a Emani entra aqui nos vestidores há uma cena eu acho que é um desfile à parte ela lá de uma missão mostra correndo um lado e do outro põe a saia põe tudo põe o culé e quando vai meter o topo cadê pôs teve que entrar sim sim improviso até agora a gente não sabe se é alguém que escondeu o topo ou se eram simplesmente mas assim os modelos têm tido essa capacidade no improviso a Emani entrou sem a parte de cima a mais com as mãos a proteger era mesmo também para vender o culado porque o outro evento foi os calçados o calçado o calço 43 o meu calçado era um calçado de castanho os sapatos castanhos eu quando chego é isto com o chocolate com a linha do chocolate diz era panzas era isso panzas e quando eu chego eu não encontro encontro um 42 não servia eu só tinha segundos para entrar o chocolate é desse delgado mas tu sabes que as mulheres fazem muito mais sacrifícios que os homens porque as mulheres por norma ela já desfilou de sapato apertado ela já desfilou de sapato apertado eu já desfilei de sapato apertado temos segundos sim é em segundos e a mulher desfila com o sapato apertado principalmente o rapaz é diferente madrinha sim porque vocês são frescos vocês não fazem sacrifícios como as mulheres fazem de sapato mas eu acho que a diferença é que o sapato do homem o salto alto é mais fácil a gente conseguir por causa da posição é verdade é desconfortável principalmente por causa do material usado o sapato masculino não então tinha de entrar com os sapatos na mão ele disse Delgado faz a publicidade dos sapatos na mão entrei descalço até pro plano B sério depois de encontrar o colega ele disse não é Delgado Delgado depois já sabes como é que é peço desculpa para olhar para o colega para falar Jamila estamos mesmo a terminar estamos na nossa reta final eu gostaria que vocês vedeta essas nossas estrelas aqui da Angola pudessem então dar um conselho aos new faces às pessoas que estão a começar o meu conselho é para quem está a começar não pensar no imediatismo pensar carreira a longo prazo exatamente pensar carreira e pensar carreira o que é aquilo que não acontecer hoje pode acontecer daqui a 5 anos eu por exemplo fui diva da moda e era uma coisa que eu não esperava depois de algum percurso fui nomeada num num leque de grandes profissionais onde eu olhava para os nomeados e não achava que fosse ser eu a diva mas fui porque afinal alguém observou o meu trabalho ao longo desse tempo então e por aí o imediatismo não é o caminho o caminho é pensar carreira e não pensar momento e sobretudo passar por uma boa formação sempre exatamente a formação é a base e dedicação sim e depois não hoje a maior facilidade de todo jovem que quer seguir esta carreira poder se informar antes hoje há internet há o youtube hoje podem preparar-se em casa antes de dar o primeiro passo para quem tem condições de pagar um curso pode pagar um curso para ter maior conhecimento para quem não pode se carregar um saldo de 500 na internet ele vai buscar a informação e ele consegue caminhar é só é dizer que não não é fácil nada na vida é fácil é preciso que a gente tenha foco é necessário que a gente perceba o que a gente quer porque é um caminho longo é necessário que a gente busque conhecimento com pessoas que têm experiência e eu digo sempre a todo jovem que querem começar saber com quem vais lidar saber com quem vais vais entregar esta preciosidade dos teus objetivos para seguir essa carreira o nosso mercado é muito pequeno para pessoas que têm conhecimento sobre moda e eu procuro sempre transmitir se queres começar a moda vais ter com agente X essa pessoa vai te levar até onde podes escolher e dar continuidade à tua carreira é necessário que hoje não pensemos muito que a moda dá muito dinheiro não mas a moda dá-nos linhas ramificações para a gente chegar a outros objetivos hoje eu sou parte de toda essa estrutura que as pessoas vejam porque o mundo da moda deu-me essas luzes eu soube seguir e estar com as pessoas certas para poder chegar onde eu cheguei poder desfilar em passarelas chegar ao ponto mais alto eu digo isto é saber estar no meio das pessoas certas com as pessoas certas e trilhar caminho e trilhar certo estamos aqui até hoje estou aqui a Djamila é um prazer eu admiro muito a Djamila e eu digo sempre que ela é como o vinho quanto maior vai a longa caminhada é mais maduro e mais e mais forte ela se torna e nós vamos dar continuidade e dá-nos tempo e pronto só para dizer que temos também vantagens as coisas mudam e hoje as pessoas podem ter mais tempo de carreira elas mudam até os 50 60 desde que se cuidem e depois temos essa possibilidade de sermos modelos sermos atores ela leva-nos a ramificação é um abre-porta a carreira de modelo é efêmera é curtíssima uma carreira normal para modelo é curtíssima são o que? 10, 15 anos máximo e desmáximos depois o sonho do modelo é o que? por uma questão até da habituação e por uma coisa puxa a outra e vereda porque televisão ser ator apresentador o modelo de certa forma não se desvincula da visibilidade da exposição pública então ele associa a carreira dele a outras que lhe dão visibilidade eu acho que é o abre-portas e é para a vida inteira o que você aprende como modelo aprendes a andar a caminhar a vestir a maquiar é para a vida toda é um suporte para a vida toda e para qualquer tipo de profissão não é? e mesmo quando já não há possibilidade da tal visibilidade todo aquele conhecimento que foi passado nós já podemos trabalhar no backstage que é uma área que podemos auxiliar bastante não, mas ainda continuamos a ser visível não, mas temos que nos preparar sempre desta forma porque acredito que muitos hoje que antes foram e estiveram não se prepararam para o não estar visível e estão a sofrer por causa disso sofrem consequências muito graves eu perguntei se ainda nós tínhamos tempo porque eu costumo dizer que o difícil não é chegar lá o difícil é manter saber-te manter e eu nesses anos todos de carreira de descobrimento de novos talentos eu tive a oportunidade de ver modelos com até grande potencial que deslizaram ladeira abaixo assim numa velocidade astronômica porque não souberam manter lá porque não aguentaram o tranco da fama da visibilidade então andaram a fazer coisas absurdas desde por exemplo a passarem nas noitadas bêbados a protagonizarem escândalos megalómanos quer dizer não souberam manterem-se lá vocês assim bem rapidinho já tiveram numa situação dessas já tiveram que pegar no colega e levá-lo para casa para não ficar exposto pela negativa já aconteceram algumas situações de algumas pessoas que conosco começaram ou de comigo começaram e que fizeram na altura grandes campanhas publicitárias e tiveram uma grande visibilidade mas que não conseguiram mesmo manter e não conseguiram manter porque a fama subiu a cabeça aí deixa de ser pontual deixa de ser pontual deixa de ser educado cortês humilde e começa a ser rejeitado nos trabalhos e este é o primeiro processo é a rejeição porque ninguém quer trabalhar com alguém por mais profissional tecnicamente que ele seja se não for educado se não for disciplinado chegar atrasado falar mal com as pessoas e todo este processo é o pico e depois o que acontece quando está lá embaixo como não teve não se preparou hoje eu tenho visibilidade amanhã não tenho não houve essa preparação o caminho é cada vez mais fundo é álcool é droga é é exatamente e viver da forma tipo ai um dia eu também já fui no saudusismo não é no passado nós nós caminhamos éramos muitos hoje no mercado praticamente a trabalhar hoje é o infred a nossa linha é de 2000 99 2000 e a maior parte das vezes nós encontramos os colegas que naquela altura a gente respeitava com potências fortes e totalmente fora de forma mas é porque essas pessoas não tinham um foco não tinham uma objetividade eles simplesmente queriam chegar a uma elite viver aquele momento e depois poder simplesmente desaparecer e chega uma dada altura que as pessoas acomodam-se eu sou uma estrela eu acho que não existem estrelas acho que todos nós temos os momentos então nós temos de aproveitar esses momentos eu sou estrela desse momento eu tenho de aprender a respeitar a produção tenho de aprender a respeitar os técnicos todos todos os elementos que fazem parte daquela estrutura tem de ser pontual tem um sobretudo sobretudo mas há pessoas que acabam por chegar o compromisso das 10 chega a 12 horas tivemos o último casting em Angola que eu vi que foi o melhor casting já visto com o Angola Fashion Week e que apareciam modelos que apareceram 11 horas enquanto o casting foi para as 8h30 porque estavam num costume de que são estrelas e poderiam aparecer a qualquer momento tendo a desfilar mas lá está um grande profissional tem que ser o exemplo acima de tudo por isso é que somos modelos porque assim vocês são testemunhas de que quando eu faço os meus castings por exemplo eu não vou pôr uma Jamila a fazer casting à frente dos new faces eu quando convido uma Jamila uma Karina Silva o Delgado é mais para motivar vocês são motivadores dos new faces porque só o facto do new face ver que dentro da partilhar a sala com as estrelas que ele só viu na revista e na televisão para eles é um uau então vocês estão ali como motivadores daí que eu às vezes digo ah filhado a calça dá lá um brilhareto que é para os meninos verem mas não é casting vocês estão ali como motivadores e como motivadores vocês têm que dar exemplos têm que saber chegar a tempo e horas têm que ser educados muito obrigada até para a pessoa que está a limpar o chão onde tu vais pisar é extremamente importante e tem muita gente que se esquece desses pequenos detalhes quando pensa que já é alguém e hoje há situações até que eu vejo e prefiro ficar no silêncio e observar por exemplo quando nós temos que fazer provas de roupas fitting há estilistas e principalmente eventos internacionais com estilistas convidados o estilista pede aos modelos para estarem no hotel ou no sítio de prova por exemplo às sete da manhã e a prova pode acontecer às vinte e às vinte e uma isto não é só em Angola isso é assim em todo sítio e nós aprendemos a gerenciar isso eu vou para um fitting vou preparada levo um lanchinho levo porque eu sei a hora que eu vou chegar e não sei a hora que eu vou sair mas hoje por hoje já temos muitas estrelas muitas estrelas que estão das sete das nove eu já estou aqui há muito tempo e esse estilista também que eu tenho que ficar aqui não isto é assim em toda a parte do mundo então existe a hora para entrar existe mas a hora da saída não porque temos que respeitar o trabalho do estilista que tem que escolher a dedo perceber o corpo do modelo perceber o caimento da roupa e todo esse processo então para nós podermos perceber isso tem que ter uma base de formação senão só for mas isto é mesmo é tudo no princípio gente para a gente conseguir cumprir se nós não encerrarmos isso que já passamos do tempo acho que vai ter parte 2 não porque este tema é um tema que depois nós vamos nos recordar recordando de experiências e tudo mais e é sempre há sempre questões que vão surgindo acho que nós vamos gravar a parte 2 como num outro programa sério porque nós tivemos um programa tivemos que fazer parte 1 parte 2 já estávamos a pensar na parte 3 por isso é que é importante que os internautas façam questões também que também queremos saber qual é a vossa curiosidade também as vossas sugestões de temas é importante para nós então sendo assim até a próxima e sigam-nos nas nossas redes sociais instagram facebook e o canal do youtube lifestyle em português beijinhos e o canal do youtube